Música 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 que você pode moldar em torno de vários jogadores especialmente quando você tem dois jogadores fantásticos dois jogadores de World Cup Brown Fundo Música Esse cara não vai para o jogo Eu vou dar vida em off aqui, gente Não sei se eu vou ganhar, mas Esse cara aqui rola muito, mano Dá não, pô. O cara quer atrapalhar de todo jeito, tá ligado? Bobão. Vou nem transmitir ele jogando. Parar de ser besta. E o Brasil neles! É, Holandinha! Você acha que vai desbancar o atual campeão assim? Toma cuidado, porque o Brasil joga a bola. Se for pros pênaltis aqui, eu mudo pra minha transmissão, chat. Nossa, chat. Olha o chute do Ronaldo. Da F5? Calma aí. 1x0 pra Holanda, velho. Tomamos, mano. Mas por que que o Brasil comemorou, velho? E o PHZ comemorando, hein? O que o Brasil comemorou, velho? O Brasil comemorou, velho? O Brasil comemorou, velho? O Brasil comemorou. O Brasil comemorou. E o Brasil comemorou. O que é isso? Ai, achei que ele ia dar ali no pivô do Nebelê, chat. Bacillou, esse pá, não? Que bola! Que bola! O jogo não tá querendo? Tá 5x5 aqui na prorrogação, chat. Se for pros pênaltis, eu troco pra vocês verem. Já que o jogo é muito parecido, né? Vai pra ponta, traz pro meio e acha o pivô, manos. Caralho, ué. E detalhe, a Holanda tá jogando e devia errar, manos. Valeu, meu amigo Tom. Muito obrigado, lindô. E só olha o botão do que eu tenta jogar esse aqui na parte, olha o radar, ele flixi-se e pressa ele com o Henri. Foi alto o pitch, aí é tudo sobre a cutback. E aí, eles estão bem. E aí, eles estão. E um grande final. Isso é um grande, grande chance. Ousmane Dembélé. E aí 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 E aí